... das contas. Hoje em Oliveira do Hospital há um equilíbrio nas nossas contas, meus caros amigos. Eu não pedi nenhum empréstimo até hoje. Outros tivessem feito isto pelo país, que o país estaria melhor. Porque hoje também é preciso dizermos, este governo deve mais em termos de dívida do que devia o governo do Sócrates, vivendo no hospital. Isso é que não se percebe. Oliveira do Hospital sairá quando não houve contração de dívida. Tens contas equilibradas para quê, meus caros amigos? Para pagarmos aos nossos fornecedores a 30 dias, a 45 dias, para que este dinheiro faça movimentar e não haja mais despedimentos. Por isso, temos governado com muito menos dinheiro que outros governaram no passado. Porque tivemos cortes. Mas eu digo-vos, temos as contas tão equilibradas como eles tinham.